Estima-se que mais de 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão E as projeções não são nada boas Em 2020, a depressão será a doença psiquiátrica com o maior número de diagnósticos Entre a população, os sintomas são conhecidos Primeiro a tristeza e depois vem o desânimo O desânimo é muito ruim Não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de pentear o cabelo, não tem vontade de sair de casa De acordo com uma recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Só no Maranhão, quase 4% da população diz sofrer de depressão Isso equivale a 165 mil pessoas Só na capital maranhense, 18 mil pessoas são depressivas Os fatores que contribuem para um quadro depressivo são vários O sujeito fica bastante retraído, desanimado, com vontade de se isolar Ele fica com uma sensação de desvalor No círculo de amizades de Aline há uma pessoa com depressão A estudante nos conta que são muitas as dificuldades enfrentadas Tem que tomar bastante cuidado, não pode deixar uma pessoa dessa só Porque corre o risco dela tirar mesmo até a própria vida Especialistas no assunto revelam que a doença considerada o mal do século Acomete cada vez mais os jovens Em alguns casos, quem ainda está na adolescência As pessoas são treinadas desde crianças na escola Para serem o melhor E rapidamente a realidade se impõe As pessoas, às vezes ainda muito jovens Se dão conta que eles não conseguirão ser The best, o melhor do mundo Quando o sujeito cai na realidade Se dá conta de que ele não será o melhor do mundo Isso não vai acontecer Ele aí vai para o outro polo Ele inverte a situação e acha que ele é o pior